E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse caralesco em xadisco E no vídeo de prepara teu coração que eu vou trazer todos os detalhes do que aconteceu Na terrível e dramática rodada número 4 em Abu Dhabi Com a participação da locomotiva do Brasil, o SUP Que hoje pegava um jovem talento do xadrez indiano de apenas 14 anos de idade Esse garoto que vem chamando a atenção é assustador essa rodada Porque esse menino ganhou... Do grande mestre da Grécia de 2619, o Teodorou E teve também um empate contra o Ivanchuk Além de, claro, ter arrebatado ali a primeira rodada dele contra um jogador de 2300 Agora, o SUP vinha de pretas hoje e vamos entender no detalhe O que aconteceu nesta guerra travada na quarta rodada Mas eu te aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta Que o xadrez sempre será agora Fala pessoal, aqui é o Ed Rosas para falar para vocês dessa grande novidade O Ed Chess para quem ainda não conhece Que é uma tecnologia de reconhecimento de tabuleiros de xadrez Ele transforma qualquer tabuleiro normal num tabuleiro eletrônico Com essa tecnologia você vai conseguir, além de gravar as suas partidas Você vai poder transmitir elas para quem você quiser Você também pode ter um conjunto de tabuleiros sendo transmitidos num torneio Ele tem uma função chamada VAR Nessa função VAR, ele grava a partida E se tiver alguma controvérsia entre os jogadores O árbitro pode pausar esse vídeo, voltar e ver o que aconteceu naquela partida Ou seja, ele facilita muito a vida do árbitro e do organizador num evento de xadrez Antigamente os eventos só transmitiam os principais tabuleiros Que ficavam lá nas primeiras mesas Mas com o Ed Chess Qualquer pessoa em qualquer posição ali no emparceramento Vai poder estar transmitindo o seu tabuleiro Na mesma transmissão dos demais tabuleiros Um forte abraço, estamos juntos e aguarde os novos conteúdos Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas O terrível jovem talento da Índia O Krishna contra a locomotiva do Brasil E o Krishna jogou o que ele vinha jogando no torneio A Larsen, olha lá B3 Bom, o Sup já sabia que ele jogaria isso Então o Sup faz uma formação que é muito natural, olha lá Ele simplesmente controla as casas do centro O guri prepara um duplo fianchete E o Sup, claro Ele desenvolve o bispo, mantendo o bispo fora da estrutura de peões Pra depois passar o bispo pra D6 O cavalo pra D7 estamos desenvolvendo com uma estrutura sólida Tudo jogado ao toque pelos dois jogadores Bispo G2 é natural, cavalo D7 E agora, depois do lance D3 Preparando também pra trazer o cavalo pra D2 O Sup joga E6 e tá claríssimo O bispo vem pro jogo O Roque vem chegando E estamos com uma boa posição de pretas aqui Bom, foi jogado o cavalo D2 Agora bispo D6 finalizando os desenvolvimentos H3 total no bispo O Sup não tomou aqui, não vai dar o par de bispo tão fácil Ele mantém o bispo nesse tema E agora E4 É o lance do jovem talento, claro Ele já aproveita pra ganhar um pouco de espaço no centro Tá tudo controlado com esse cavalo em D2 E o Sup aqui jogou o fino Da vez que é o lance E5 Então já também andando Com esse centro fazendo mais combate Veio agora a troca E agora o lance G4 Forçado Bispo G6 E aqui cavalo H4 O jovem talento tá dizendo que vai pegar O bispo de Casas Claras Também não é nada grave isso O Sup tem bastante controle central As brancas expandiram bastante também no flanco do rei O rei pode ficar vulnerável Só que aqui surge uma ameaça Que é o lance G5 Olha que interessante Quando o cavalo sai Tu pode estar perdendo o peão central O Sup jogou uma ideia de defesa Que é cavalo B6 Olha lá Reforçando o peão de D5 E nesse momento o natural Rock and roll Seguido aqui Da troca em G6 Que já era a ideia Que as brancas vinham preparando Pegar o par de bispo O Sup retomou de peão E agora O jovem talento Observe como ele vinha jogando rápido Uma hora e 31 Indicando que ele tá dentro Das preparações Ele jogou tudo ao toque Então aqui Ele ainda conhecia Essa posição através dos estudos dele Vejam lá Ele joga o lance C4 Começa a combater esse centro Já que D3 Agora não tem mais o bispo Tá tudo tranquilo A posição ainda segue em equilíbrio Os dois jogadores Centralizam as torres Olha lá Torre 8 Torre 1 Torre C8 Torre C1 normal também E aqui A gente chega no momento Mais importante do jogo Olha o tempo no relógio O Sup gastou bastante tempo Nessa posição Que é um pouco crítica Por quê? Não é tão fácil Tu finalizar aqui O desenvolvimento das pretas Olha lá Conectar as torres Vejam que não é tão tranquilo Dama C7 Que parece um lance Razoavelmente natural Já leva golpes Olha lá C5 Bispo por B4 E tu tá na cravada Então não é tão tranquilo Ideias como Dama D7 Podem acontecer também Só que tem que avaliar Temas né Como G5 E o ponto de D4 Tá caindo D5 tá caindo um pouco também Essa nem sei se é a linha fina Mas são ideias Que tem que ficar monitorando O Sup aqui O Sup aqui Ele não jogou O que a máquina pede Que seria o lance Torre C7 Ou talvez Bispo B8 Fica parado por ali Não O Sup nesse momento Ele tenta jogar Pra cima Ele tenta jogar Através do dinamismo E ele joga um lance Interessante Mas ao mesmo tempo Super arriscado Que é E4 Ele anda com esse centro A ideia desse E4 É ativar O bispeto Nessa grande diagonal Talvez tentando aproveitar O enfraquecimento Do rei das brancas Mas ao mesmo tempo Esse lance Ele traz o tema Do sacrifício de um peão Então sempre muito arriscado Vejam que o Sup Gastou bastante tempo No relógio 33 minutos agora Pra jogar A partida a partir daqui O guri tá com quase Uma hora na frente do relógio Não tem problema Vamos pra cima O gafanhoto Jogou a linha fina Ele tomou Agora O Sup claro Não retomou aqui Ele tomou Em C4 Tentando bagunçar um pouco Da estrutura de peões E depois da troca Em C4 Eles trocaram tudo Entramos Nessa posição Onde sim O Sup tem um piu a menos Mas Em contrapartida Ele tá muito mais ativo Do que ele tava Alguns lances atrás Embora Um piampolho a menos É sempre arriscadíssimo Vejam que nesse momento O Sup jogou o lance Dama a C7 Muitos podem ter dúvida Mas Rafael Por que o Sup Não tomou em E4 Parece um lance Que funciona Porque vejam Que se eu tomar de bispo Eu sacrifico aqui Torre e pôr E no final da linha Sobra um cheque Bispo H2 E eu ganho a tua dama Mas Nem tudo É a Disneylândia Não é algazarra Porque aqui as brancas Tem o lance dama D4 Toca o cavalo Ameaça mate É forçado Voltar o cavalo Pra zaga E agora Toma E se tomar de dama Cai o bispo É forçado tomar de cavalo Defendendo o mate Só que agora Tu entra no final perdido Tu leva C5 Quando o bispo sai Eu troco as damas Cai B7 Tá lá Pai de bispos Pras brancas Com o peão Andando Então aqui Pouco a pouco Tu vai ser esmagado Num final como esse O Sup jogou O melhor lance Que é tentar controlar O avanço em E5 Só que nesse momento O jovem talento Encontrou o fino Sabe lá Ele joga O lance em E5 O que complica muito A posição a partir daqui Porque Tu tomou um garfo Não tem o que fazer Não tem choro nem vela Tem que tomar esse peão aqui Veio agora Todas as trocas Em E5 E cai O peão de B7 E o que que o Krishna Tá querendo dizer Que ele vai tentar ganhar Com o peão a mais Que foi sacrificado Com o E4 E com esse peão Passado Bom O Sup tinha pouco tempo No relógio Mas seguimos vivos O Sup passou a dama Pra C3 De olho nesse peão De olho também No peão de H3 E o garoto defendeu Com o da máquina mesmo Olha lá Segura aqui E segura indiretamente H3 também Não pode trocar as damas Trocar as damas Esse final aqui É completamente perdido Ainda mais Organizando a estrutura De peões O Sup mantém a dama No jogo Rei G2 Lance fino Saindo dos cheques Olha lá Enquanto o Bispo Tá controlando essa diagonal Não tem cheque Além de tudo O cavalo tá bem controlado Também as casas de avanço A5 jogou o Sup avançando E agora a dama B5 Tá claríssimo O jovem talento Vai preparar No momento certo C5 E como defender Olha o tempo Apertando no relógio De maneira terrível Na rodada A4 Rei H7 jogou o Sup Melhorando um pouco Com a posição do Rei Saindo de cheques E dama C6 Que é um lance muito fino Esse daqui Sabem que Se tu simplesmente avançar Que parece natural A posição Aqui já fica completamente Equilibrada Sem vantagem nenhuma Para as brancas Porque eu tô saltando Com esse cavalo E essa troca não é boa Porque eu vou ter Perpétuos ali Com a dama No centro do tabuleiro Então o garoto Primeiro controlou Forte essa diagonal Para depois preparar O avanço Dama B2 jogou o Sup De olho agora No peão de A2 O guri defendeu Com o lance A4 E o Sup volta Para a formação De zaga E C5 E agora? Pois e agora hein? Como segurar Esse peão? O cavalo não tinha Muitas casas Nesse momento O Sup jogou G5 Ele tira umas casinhas Aqui ainda Com os temas Que tu pode ter Um perpétuo Gama D6 foi jogado Propondo as trocas De novo O Sup não pode trocar Trocar tu fica perdido Toma retoma E cedo ou tarde Eu vou acabar Promovendo esse peão Há duas na promoção Então o Sup aqui Aceitou O peão Que as brancas Sacrificaram O lance fino Do garoto Ele dá o peão De A4 Para quê? Para logo mais Disparar esse peão E aqui é outro momento Muito importante do jogo Porque se tu jogar C6 agora De novo O bispo perde o contato Com essa diagonal Se tu jogar C6 Seria um erro Porque tu vai tomar Um perpétuo aqui O cavalo tá entrando As peças tão passando Tu nunca pode avançar Porque senão Tu perde o bispo Então aqui Antes do avanço O Cristina jogou Esse lance Que eu considero Brilhante nessa posição Lance frio Calculista Ele mantém o controle Da diagonal E agora Ele prepara o avanço Só que O Brasil também Tem um peão passado Com alma e vida Foi jogado o lance Dama D7 O Supo agora propõe A troca Se trocar a poção Empata Porque depois C6 Cavalo B6 Eu seguro a promoção E tô disparando Tem que ter cuidado O gafanhoto Manteve a dama no jogo Dama em E5 De olho por aqui De olho no avanço De olho em E5 E o Supo agora Cavalo E8 E aqui o Supo Tá argumentando Que de C7 O peão não passa 39 segundos No relógio É dramático O gafanhoto Jogou na ganância Tomando em G5 E o Supo falou Vamos Corre, corre Temos dinheiro Ele jogou o lance A4 Preparando o A3 Agora com o peão Passado aqui nesse flanco Também C6 tá jogado O Supo passou a dama Para C7 Bloqueando É que é um momento Muito difícil O Cristina joga Dama F5 Que é dramático Esse momento Porque o lance mais natural É rei G8 Só que tu perde Para a dama E4 Que toca o cavalo E cai aquele peão Que era O contra jogo Das pretas nesse momento Caindo aquele peão Vai tudo por água abaixo Então o Supo aqui é forçado A jogar o lance G6 Que enfraquece bastante F7 E o garoto joga Esta bomba Que é o lance dama D7 Parece que a coisa Se complicou demais Inclusive parece Que tá de abandono aqui Porque vejam lá Se tu trocar Eu vou promover Toca o cavalo E tô promovendo O Supo encontrou Esse lance de super Ele quer a dama E5 Mantendo o jogo Controlando o cavalo Só que agora cai F7 O rei começa a ficar vulnerável E o guri Pá Bomba Uma atrás da outra Ameaça Ideias de mate Olha lá Ideias de mate Vai ter que dar dama aqui Então o Supo jogou G5 Bloqueando Veio a troca O rei tá muito exposto Tu não pode tomar de dama Se não cai o cavalo É terrível a posição Então veio a tomada de rei E agora dama H5 E depois desse Dama H8 E aqui Não tem mais jeito Nesse momento O Supo abandonou Esta partida Sim Perdemos a quarta rodada Pra este talento Indiano terrível E perdemos Porque aqui não tem mais lance Vejam lá Se tu tirar O rei Tu perde a dama Se tu jogar com o rei E6 Perde o cavalo Com o cheque Eu troco as damas E promovo E se tu tentar cobrir Aqui eu simplesmente Dou cheque E rei G6 E avança E vou promover Do mesmo modo Supo tentou Mas não deu Pra segurar O talento Da Índia E tá no ar A precisão Desta guerra dramática Nesse caso Pro Brasil A primeira derrota Do Supo dentro Do aberto de Abu Dhabi O lance 4 Acabou sendo um lance De grande risco Claro que envolvia ali Ativar as peças O sacrifício de um peão Mas o garoto Conseguiu segurar bem A posição a partir desse momento E jogou muito firme E acabou Arrebatando O nosso Brasil Nessa quarta rodada O Tias Results Do torneio Ainda não tá atualizado Então a gente ainda tem aqui O mesmo resultado Da rodada anterior O Supo aqui Nesse relatório Segue ainda com 2 pontos e meio Mas vamos ver Assim que eles atualizarem Como tudo vai ficar Seguimos na cobertura Nesse canal E se tu gostou Do vídeo Claro que o resultado Não é o que a gente sonhava Acabou dando meio errado Mas não esquece Daquele likezão E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau